Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 252 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos tentar entender a cabeça vamos conversar com o homem que mais finalizou gente na história do UFC Charles Dubron que não dá para manter o mistério porque vocês estão vendo aí no título né mas para me ajudar nessa entrevista eu tenho aqui ele Lucas Carrano o nosso ex-diretor do Brave direto de Divinópolis como vai querido espero que você tenha decorado a pauta hoje fala Renato fala Charles pessoal do sexto round porra claro né Renato sou profissional estou aqui nas últimas duas horas lendo e relendo a nossa pauta pronto já para fazer essa entrevista agradecer antes de mais nada a presença do Charles e bora lá para essa entrevista que vai ser muito maneira Charles você é o número 6 do ranking até 70 quilos demorou mas chegou a oportunidade né depois de sete vitórias consecutivas em dois anos e meio de trabalho a chance de enfrentar o ex-campeão interino Tony Ferguson no dia 12 de dezembro para o UFC 256 primeiro lugar Charles muito obrigado pelo seu tempo e por participar aqui conosco nada eu agradeço obrigado pelo carinho obrigado pela oportunidade de estar podendo falar um pouco aqui com todos vocês Charles a primeira pergunta é a seguinte você tinha reclamado publicamente sobre a dificuldade né que era conseguir um top 5 os caras se fecham ali dentro de um clubinho e não dão oportunidade para quem está de fora com o casamento dessa luta há uma sensação de alívio de finalmente concorrer de fato ao cinturão e não ter aquela sensação de de repente estar enxugando gelo cara na realidade feliz com a oportunidade sabe de poder chegar né naquilo que a gente tanto vem pedindo né cara tanto a gente falando que eu tinha que falar mais que eu tinha que chegar que eu tinha isso que eu tinha que aquilo eu nunca vou vender a luta de nenhuma forma né todo mundo sabe muita reportagem saiu que eu não teria oportunidade que o Rafael dos Anjos tinha chegado e ia furar fila que era isso que era aquilo cara eu só fiz aquilo que meus professores pediram para mim manter treinando manter focado cabeça no lugar sem desespero lógico eu queria muito uma luta com top 5 mas ó Charles em janeiro você vai lutar ó Charles tal dia você vai lutar com tempo não faltando 20 dias mas apareceu a oportunidade apareceu no momento bem eu tô bem eu tô cabeça no lugar eu tô treinado eu tô focado todos os dias tô treinando a gente só acelerou o ritmo a gente só acelerou o ritmo então a oportunidade de aparecer eu peguei eu vou mostrar para todo mundo que aquilo que eu vim falando era real que eu tô no UFC para ser o campeão não para ficar aqui brincando antes de fechar essa luta com o Tony Ferguson o que que nos bastidores o que que estava rolando em negociação você estava realmente achando que era uma boa possibilidade com o Ferguson porque ele estava meio que alinhado com o Michael Chandler né ou você já estava meio que pensando em algum outro nome para não se manter parado olha na realidade o seguinte né o que eu pedi para o meu empresário meus professores foi o seguinte o Charles era o número 6 então do primeiro ao quinto qualquer um deles eu lutava era o que eu queria eu não queria lutar com nenhum cara que estivesse atrás de mim eu queria lutar com um cara que estivesse na frente muita gente pegou e falou o nome do Rafael dos Anjos eu respeito muito o Rafael fez uma grande história um grande brasileiro mas eu queria alguém que estivesse na minha frente não alguém que estivesse atrás de mim o Rafael chegou a empatar ao sexto comigo ele já foi o campeão da categoria mas eu queria um cara que estivesse na minha frente então o que eu pedi para eles foi isso um cara que estivesse na minha frente cogitou muito uma luta minha do Dashpourrier por isso que eu postei uma luta né como se fosse um fly falando da luta minha do Dashpourrier todo mundo falou que eu tinha dado um tiro no escuro não eu não dei um tiro no escuro a luta do Conor McGregor e do Dashpourrier não tinha sido fechada e principalmente no motivo onde o Cabib tinha se aposentado tinha ficado tudo aberto então eu não dei um tiro no escuro eu simplesmente joguei na onde aquilo que tinha sido jogado para mim mas aí foi rodando, rodando, rodando e acabou saindo mesmo a luta dos dois e mandaram essa oportunidade para me lutar contra o Tony Ferguson eu peguei e nem esperei na hora mesmo aceitei e aí fico esperando alguns dias para ele aceitar a luta você comentou aqui agora sobre a situação da categoria sobre a sua situação e a dos seus potenciais adversários até as pessoas que estão ali perto então isso mostra que você está muito atento como alguém que acompanha assim é você que faz isso ou você costuma discutir com a sua equipe como é que é o seu processo de pensar em quais são as próximas lutas que você pode pegar? Olha, na realidade a gente está com o time muito bem fechado as pessoas que querem o meu bem que querem que o Xari seja campeão todos eles com o mesmo foco que é o meu eu gosto de sempre manter ali mesmo não falando muito essas últimas vezes eu falei algumas coisas eu critiquei algumas coisas mas eu gosto de se manter na minha postura mas essas últimas vezes sempre olhando ali por fora olhando o que é, o que não é quem está chegando, quem deixa de chegar o que está sendo postado eu sempre estou olhando meus professores juntamente com o meu empresário sabem que eu luto contra qualquer cara eu nunca neguei nenhuma luta dentro do UFC a única luta que foi negada não na realidade eu tive um problema pessoal meu e eu pedi para sair dessa luta foi contra o bem da Ariush eu tive um problema pessoal meu e eu pedi para sair dessa luta foi a única luta que eu pedi para sair de resto todos os caras que eles mandaram eu aceitei então assim, na realidade a única coisa que eu peço é para lutar um cara que esteja na minha frente um cara que esteja melhor do que eu ranqueado e foi isso que aconteceu eles mandaram um cara que estão bem mais ranqueado do que eu Charles, se por um lado essa é a grande chance da sua carreira logo no seu auge mais forte, mais maduro completo tecnicamente por outro, o adversário é da estatura do desafio qual a leitura do bicho papão do Tony Ferguson? você acha ele embaçado? quais são os pontos fortes, fracos e como o jogo dele encaixa com o seu? cara, eu vou ser bem sincero e bem humilde olha só alguns meses atrás a gente estava conversando sobre os grandes nomes da categoria que estavam e a gente falou muito sobre esses nomes Tony Ferguson Khabib Dash Puri Dash Gates a gente falou muito bastante sobre esses nomes cara e ao chegar em casa eu sentei eu comecei a ler comecei a puxar bastantes coisas e cara eu entrei no share dog do Tony Ferguson tinha 12 vitórias seguidas mas o meu nome não estava lá nem como derrota nem como vitória então eu nunca perdi com um cara desse eu nunca lutei com um cara desse então eu tenho que me testar ninguém sabe como que vai ser olha só se você pegar as últimas lutas deles os outros caras tiveram muita chance de finalizar eles e perderam a oportunidade e se fosse eu será que eu ia perder essa oportunidade? a mesma coisa eu vi contra o Khabib pô, ele botou muita gente pra baixo e se fosse eu será que ele teria botado pra baixo? acho que sim mas e será que eu tivesse pegado o pescoço dele? então assim de verdade a gente não sabe quando se a gente vai ganhar ou se a gente vai perder a gente só vai saber na hora que fechar a grade eu respeito demais o Tony Ferguson ele é um dos grandes campeões é um cara que a gente merece merece dar todo o respeito pra ele só que agora é o meu momento é a minha fase eu tô bem de cabeça eu tô bem mentalmente pô, eu tô bem dentro do octógono tanto em pé quanto no chão eu sei que ele bota pra baixo eu tô treinando bastante o Wester eu sei que ele pô, tem o Jiu-Jitsu eu também tenho o Jiu-Jitsu eu sei que ele tem a trocação eu venho mostrando pra todo mundo uma evolução na trocação então assim eu sei que é um grande cara que tá vindo mas também do outro lado não é um moleque bobo são 10 anos de história dentro do UFC eu não sou mais uma criança que antigamente tinha lá que os caras que tinham mais tempo do que eu alguns me venceram porque era mais malandro do que eu hoje não hoje eu também sou malandro lá dentro eu sei por onde jogar eu sei por onde jogar as brechas então cara eu tô bem eu tô pô eu sei eu sei a gente tá montando a estratégia perfeita pra isso todos os dias quem vem me acompanhando nos meus treinos vê o quanto que a gente vem evoluindo vê o quanto que eu tô bem é como eu falei pro Macaco ontem eu falei Macaco o importante é eu estar feliz eu estando feliz tá tudo certo eu falei eu tô feliz mano vamos pra cima dessa luta eu sei que é um grande oponente eu sei que ele é um cara provocador ele vende a luta dele eu vou vender do mesmo jeito e dia 12 vai chocar o mundo mais uma vez você falou sobre a última luta dele essa sequência né o Tony Ferguson não só no apelido né ele era o bicho papão mesmo ele tava vindo aí de 12 vitórias seguidas e tal só que ele perdeu pro Justin Gate você certamente acompanhou essa luta deve tá assistindo isso aí com a sua equipe você falou né desse trabalho todo que vocês vêm fazendo queria saber se alguma coisa dessa última luta dele tá sendo usada se você tá aprendendo alguma coisa com essa luta você tirou uma lição ali e claro eu não quero que você venha aqui e explana seu game plan mas se der pra dar uma dicasinha assim de como é que você pretende se portar diante do Tony Ferguson aí no dia 12 olha eu vou te falar a verdade pra você eu tô olhando todas as lutas dele a minha equipe tá olhando todas as lutas pra gente montar uma grande estratégia pra gente fazer uma grande luta mas eu acho muito eu falei isso muito pra minha equipe que a luta contra o Dust Gates é uma luta que a gente a gente tem que olhar assim a gente tem muita coisa que a gente tem que tirar como aprendizado só que eu acho que é uma luta que o Tony Ferguson junto com a equipa dele errou eu acho que ele treinou tanto pra um cara que ia botar ele pra baixo o tempo todo que era o Khabib que ele aceitou uma luta com um cara que vinha da parte em pé um trocador que não tentou botar ele pra baixo nenhuma vez então acho que ele se perdeu nesse jogo ele tentou botar uma vez pra baixo se jogando nas pernas igual ele se joga em todo mundo pra tentar ser na chave de pé né e acabou não dando certo ele ficou só apanhando tomando chute na panturrilha ele não tem medo de tomar soco na cara ele vem andando pra frente jogando porrada jogando porrada e o Dust Gate foi o que? jogando as pedradas e chutando jogando as pedradas e chutando então pô, quem a gente pode tirar desse daí? chutar bastante né jogar as pedradas de encontro também nele né então assim a gente tá olhando mas eu tô olhando mais as lutas deles antigas a luta contra o Donnie Peres contra o Kevin E contra o Donald Cerrone essas lutas que eu tô olhando bastante ele é como um cholo gangster do The Hood mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo ele treina o Jiu Jiu Jitsu no dia de manhã e vai em bicicletas com os jovens ele faz as pedras de arma com a mão e os balões de animal com a mão Charles com as redes sociais e a proximidade do público a carreira do lutador de MMA mudou um pouco nos últimos anos apesar de você ser jovem ainda você tem uma estrada bem comprida claro que o mais importante sempre vai ser treinar, lutar e vencer mas é inegável que hoje em dia aqueles que desenvolvem o lado da comunicação tem carisma engajam os fãs e vendem as lutas acabam recebendo ofertas melhores por outro lado nem todo mundo tem esse perfil e as vezes quando o cara força a barra e tenta modelar o Conor McGregor como virou moda numa época ou o Sonnen acaba virando uma coisa meio constrangedora como você vê essa situação muita gente pedindo pra você se promover mais mas de repente não é seu jeito não é uma coisa natural pra você irmão na realidade eu acho que assim eu acho que cada um tem que vender a luta de um jeito lógico a gente tem que andar conforme dançar conforme a música todo mundo vem acompanhando a minha evolução eu chegava de bermuda e camiseta na pesagem eu chego de terno então assim tento falar melhor tento me posicionar melhor tento me vestir melhor vocês viram as últimas vezes eu acabei falando algumas coisas nas redes sociais só que eu nunca vou passar disso eu vou vender a luta da mesma forma cara na pesagem eu gosto de olhar o olho no olho gosto eu gosto de colar gosto eu acho que isso não tem nada de mais eu não tô tocando no meu adversário nem ele vai tocar em mim se ele tocar em mim eu vou tocar nele eu danço conforme a música então assim as pessoas pedem porque eu vejo que tipo assim hoje a maioria quer fazer isso daí só que acontece o seguinte não adianta você querer ser um personagem você tem que fazer aquilo porque você gosta eu tenho alunos meus amigos meus que vendem a luta parecendo eu contra o Conor eu não trato mal porque é o jeito deles vender a luta é o jeito deles lutar eles gostam dessa forma eu não gosto dessa forma meu jeito de vender é desse jeito que vocês já me conhecem do jeito que eu sou eu não cara eu sei que a gente precisa de dinheiro eu sei que a gente precisa às vezes jogar desse jeito pra poder fazer acontecer só que não é o meu jeito o meu jeito é desse jeito que vocês me conhecem então assim eu venho mostrando isso dentro do queijo cara quer ver show eu coloco o chárez pra lutar vocês vão ver eu ando pra frente o tempo inteiro independente se eu vou perder ou se eu vou ganhar vai ser show mas as pessoas sabem as pessoas gostam do cara provocador as pessoas gostam desses caras que ficam falando que xingam que pô as pessoas gostam você falou sobre algumas adaptações que você fez no seu próprio jeito eu diria você comentou assim que muitas vezes as pessoas talvez não reconhecem mas que você tá fazendo também algumas coisas e aí assim claro isso é você também se adaptando um pouco a realidade mas você acha que dá pra realidade se adaptar a você também você tem alguma esperança de que o Renato comentou acho que muito bem de que tem realmente esse tipo esse padrão que acaba ficando mais em evidência mas você olha pra você mesmo e para o MMA o esporte enfim o espetáculo e pensa assim pô eu ainda vou estar aqui no dia que o jeito que eu sou aqui vai ser o padrão vai ser o que mais vai ser buscado deixa eu só adicionar nessa pergunta do Carrano por exemplo o Habib não é um tirando a treta com o McGregor não é um cara naturalmente provocador é humilde na dele e tal e eu costumo dizer ou é carisma ou é resultado você tá indo pelo caminho do resultado se você vence o Tony Ferson vence a próxima luta e é campeão do mundo de repente o mundo se dobra quem escreve a história é o campeão da guerra existe essa velha frase pode ser esse o conto do Charles Dubronx quando a gente olhar lá do futuro olha de verdade eu vou ser campeão do UFC dessa mesma forma que eu tô sendo e se o mundo se dobrar ao Charles do jeito que ele é pra mim vai ser 100% vou ficar muito contente com isso eu sei que tem muitas pessoas que gostam do meu jeito de ser pelo fato de eu trabalhar na rede social na rede social muita gente manda pra mim nunca muda esse seu jeito de ser humilde de respeitar o próximo então eu recebo muitas mensagens disso então eu sei que tem muitas pessoas que gostam desse jeito de ser mas tem muita gente que gosta do jeito do estilo do Conor de vender do jeito que ele vende de falar do jeito que ele fala das tretas que tem ah se você só bota pra baixo se você só faz jiu-jitsu o público não gosta os caras gostam do jiu-jitsu agressivo do cara que bota pra baixo bota porrada trabalha a mão chuta entra nas pernas faz isso então assim se você for um cara que só faz jiu-jitsu na luta com certeza você vai ser vaiado eles não gostam se você é um cara da parte da trocação eles gostam então tipo assim você tem que dançar um pouco conforme a música mas como eu falei o Charlie vai ser campeão dessa forma que vocês estão vendo humilde respeitador lógico falando na hora que tem que falar se vestindo melhor na hora que tem que falar e pô se o mundo todo se dobrar desse jeito que deu cedo do jeito do Cabib ser com certeza vai ser muito bom pra todos nós você entende também Charles que muitas vezes o fã cobrando que você faça isso ou aquilo não deixa de ser um carinho de repente você tá perdendo alguma oportunidade que eles gostariam que você tivesse de verdade do fundo do coração olha só há uns 3 dias atrás todo mundo que me manda alguma coisa eu vou e reposto eu vou e reposto esse dia o cara me repostou falando mal de mim eu fui e repostei cara na hora um monte de gente você é louco de repostar um bagulho desse eu falei não mano de verdade olha só nem todas as críticas nem todas as pessoas que falam alguma coisa de ruim tá sendo pro lado ruim às vezes você tem que parar e falar pô é verdade às vezes eu vejo as pessoas falam poxa você tem que falar um pouco mais xinga o cono xinga é verdade às vezes precisa acontecer mas não é o meu estilo de ser não é o meu jeito de ser então tipo assim eu sei que eles estão falando pelo lado bom e às vezes até os caras que estão criticando que às vezes pô eu olho no perfil o cara não tem nada cara mano o que esse cara tá falando isso isso serve como combustível eu me poder treinar e mostrar que eu posso cara marcou a luta contra o cono mano me atacaram um monte de gente aqui não passa do primeiro round você vai perder você vai isso você vai aquilo cara dia 12 de dezembro eu vou mostrar pra todo mundo que eu posso que eu vou vencer ele que eu vou vencer o Tony Ferguson então assim tem que esperar acontecer as coisas vêm a gente tem que saber absorver quando estão falando mal pô entra no ouvido sai no outro só absorve pra você pra você mostrar pra eles que vocês podem quando eu lutei contra o Kevin Nid todo mundo falou pô nunca bateu no top 10 eu fui lá e bati no top 8 agora eu tô lutando contra o top 3 vocês vão ver dia 12 então a gente tem que absorver saber absorver as coisas boas as ruas também e ficar tranquilo as pessoas falam pô às vezes você não pode usar seu jiu-jitsu você tem que fazer é aquela coisa também né ouvir a gente ouve mas se você for sair fazendo que cada pessoa individual fica difícil né você vai ter que você é um cara que tem aí no jogo de chão o grande forte você vai começar a trocar porrada com os outros porque dois vieram falar então assim é complicado eu imagino né como é que você lida com essa pressão são tantas vozes dizendo tantas coisas distintas qual que é seu método pra lidar com isso? cara no final de tudo o importante é a vitória não importa se vai ser é igual o amigo meu fala não importa se vai ser um gol de bunda ou um gol de bicicleta o importante é a vitória né então assim se você perder cara vê só a Chitara recebeu a Chitara lutou e a Chitara foi e nocauteou né aí mandaram pra ela nossa mas o seu jiu-jitsu é tão ruim cara aí aconteceu a Chitara foi e finalizou nessa última luta agora aí mandaram nossa evoluiu no seu jiu-jitsu mas a trocação tá tão ruim então cara nem Deus agradou todo mundo porque a gente vai agradar então assim lógico a gente tem que ler a gente tem que escutar a gente tem que absorver muitas coisas mas a gente tem que ir lá e fazer o trampo se eu conseguir ir lá e finalizar eles vão me aplaudir se eu for lá e for perder eles não vão me aplaudir então o importante é eu ir lá e fazer o trampo acontecer eu tenho que vencer no Sherdog não vai estar escrito lá se o público me vai ou não no Sherdog vai estar escrito se foi vitória foi derrota então a gente tem que vencer fazer o trampo acontecer a oportunidade de aparecer nós temos que ir lá e fazer acontecer Charles eu proponho aqui um exercício de imaginação dia 12 de dezembro você finalizou Tony Ferguson sua maior a maior vitória da sua vida Joe Rogan apresentador do maior podcast do mundo pega o microfone aponta pra você e diz Charles do Bronx parabéns você foi impressionante quem você quer na próxima rodada tem em mente que ainda não saiu o resultado de McGregor e Poirier e tem em mente que provavelmente a gente não vai ter certeza se o Habib volta ou não você já pensou nesse discurso o que você falaria irmão de verdade acho que isso está muito bem desenhado o Habib quando se aposentou ele falou que ele se aposentou porque ele prometeu no túmulo do pai dele não foi isso? foi vê só se o cara ele fala isso na frente de milhares de pessoas milhões bilhões de pessoas que estão vendo que ele se aposentou porque ele prometeu pro pai dele no túmulo dele que ele não volta mas lutar vê só ou você é muito homem ou você é muito moleque de você fazer um bagulho desse falou que prometeu pra mãe inclusive entendeu? então tipo assim eu na minha cabeça eu acho que ele não volta principalmente pela religião por tudo que foi feito cara se eu prometer um bagulho pro meu pai hoje que graças a Deus está vivo do meu lado se eu prometer pra ele hoje eu não faço você imagina se meu pai tivesse morto podia ser quanto de dinheiro que for a promessa ela não cara isso aí vai muito de pessoa pra pessoa eu acho que ele não volta ele não voltando como eu acho isso aqui está muito bem desenhado quem ganhar da minha luta entre eu e o Tony Ferro com certeza pega a luta da gente por Ria e com o McGregor pra lutar pelo cinturão então isso está muito bem desenhado eu faço a luta primeiro então com certeza vencendo eu só vou sentar e esperar em janeiro pra ver quem vai ser meu adversário ô Charles e você falou já sobre a sua opinião sobre o Habib essa luta do McGregor e do Porrier eu queria saber de você agora só na curiosidade pessoal mesmo você tem um palpite pra essa luta de McGregor e Porrier a gente já tem uma outra luta entre eles pra ter uma referência mas isso também já tem um tempo o cenário hoje não é mais o mesmo o que você acha que vai acontecer e mais cedo você citou o Rafael dos Anjos e aí já que eu estou na sessão pergunta pessoal quero aproveitar o embalo aqui também e dizer se porventura seja com você lá em cima lutando pelo título como você acabou de projetar aqui agora ou em qualquer outra circunstância te oferecerem uma luta contra o Rafael dos Anjos e tudo era uma luta que você pegaria numa boa não teria nenhum problema também? como eu falei aqui agora pessoal eu venci no Tony Fag isso vai acontecer dia 12 eu acho que sem sombra de dúvida eu sou o próximo desafiante são oito vitórias seguidas e eu estaria esperando a luta entre Deus tipo o Rie e Conor McGregor eu acho que isso está muito bem desenhado está muito bem feito eu acho que dessa luta eu acho que mais uma vez o Conor sai com a vitória e essa luta seria muito boa entre eu e ele seria pelo cinturão seria show de bola eu só lutaria com o Rafael se fosse pelo cinturão ou interino ou pelo cinturão porque é como o Rafael mesmo falou da categoria mesmo campeões mesmo só foi ele e o Conor todos os outros foram campeões interinos o único que foi o campeão liderar foi ele e o Conor mas eu acho que não teria lógica eu fazer mais uma luta com o Rafael para poder disputar o cinturão eu acho que essa luta só iria acontecer se ela fosse pelo cinturão interino ou pelo cinturão porque botando na ponta do lápis você vê eu acho que o Conor ganha mas o Conor tem a luta de boxe marcada tem uma luta de boxe marcada se não me engano é isso então eu não sei se o Conor volta a lutar logo em seguida pelo UFC então assim tudo isso aí teria que ser bem analisado bem alinhado direitinho mas o foco total agora é Tony Ferguson vencendo ele eu vou estar esperando a luta de janeiro para ver quem vai ser o próximo meu próximo adversário esse cheque não ia ser ruim não da luta contra o Conor acho que essa projeção sua ela é bem boa porque se você lutar contra o Conor McGregor a participação no pay per view e tal acho que não seria um cheque ruim não dava para comprar meia baixada morre irmão você é louco nem fala é como eu falo macaco uma luta dessa aqui é uma luta que primeira realização de um sonho porque antes de dinheiro antes de qualquer coisa eu tenho um sonho gigantesco eu prometi isso para o meu pai que eu ia ser campeão do UFC eu falei que eu ia trazer esse cinturão para cá para o Brasil para o Guarujá para o litoral para a favela eu quero trazer esse cinturão para cá e depois sem sombra de dúvida eu tenho uma filha eu tenho minha vida eu tenho a vida da minha família com certeza era um dinheiro muito bom que iria entrar então porra seria 100% Charles para a gente fechar aqui uma nova sessão no podcast em que eu atiro na sua direção seis perguntinhas de membros do canal do Seis Rounds e você responde de forma rápida pode ser o concurseiro espartano pergunta o seguinte Charles você faz aula de inglês se pergunta se você faz aula de inglês se isso é uma boa para alcançar um público mais amplo olha só a gente começou eu comecei a fazer inglês vou começar a fazer inglês por quê? porque como eu falei o Charles começou a se vestir melhor começou a ouvir as coisas melhores muita gente me chama na internet no inglês eu tenho que ficar usando o guter às vezes eu estou nos EUA as pessoas querem falar então assim o meu empresário o Diego está me perturbando muito sobre isso ainda está entrando em negociação para eu começar a fazer inglês que eu quero ano que vem começar com o pé direito poder falar inglês com as pessoas poder tratar bem as pessoas não ficar o pessoal me falar inglês comigo eu ficar esperando o cara traduzir para eu poder falar então 2021 com certeza eu vou estar falando inglês bem o Maurício Simões pergunta se você usa óculos de grau e o grau parece ser alto na opinião dele se te atrapalha na trocação pessoal eu uso óculos de grau sim nunca me atrapalhou na trocação nunca me atrapalhou nos treinos eu fico até em dúvida imagina quando eu operar provavelmente agora no final do ano eu devo operar os olhos a vista e aí imagina como é que vai vir vai vir acho que 100% melhor uma pergunta que muita gente fez aqui é qual a luta que você acha mais a gente sabe que cada luta é um encaixe diferente lutadores tem perfis diferentes qual é a luta que você acha mais difícil pra você nessa categoria e a mais fácil considerando só os caras da frente os tops cara de verdade eu não vou ficar em cima do muro nunca nem fiquei mas veja só como eu falei eu sou o sexto do ranking eu nunca lutei com nenhum desses caras que estão na minha frente eu nunca tive oportunidade então não tem como eu falar qual que vai ser o mais difícil qual que vai ser o mais fácil no começo eu falei que o Khabib tinha 20 e poucas vitórias quando eu vi o Tony Ferguson tinha 12 e o meu nome não estava lá nem como derrota nem como vitória então assim não tem como a gente falar qual que vai ser a mais difícil qual que vai ser a mais fácil a gente só vai saber se testando Charles o Washington Oliveira está perguntando qual que é a principal diferença do Charles peso pena para o Charles peso leve tirando as calorias exatamente tirando o peso que essa é a mais óbvia eu acho que em verdade acho que a cabeça a minha cabeça mudou bastante o meu corpo mudou bastante quando eu não estava de perna no meia-meia eu era bem mais leve era de outra equipe eu mudei de equipe eu vim para o peso leve agora eu me sinto forte eu me sinto mais tipo melhor em pé melhor no chão a cabeça está no lugar sem contar a carcaça a estrutura o Samuelzinho Oliveira está perguntando quando você resolveu nocautear os outros foi um longo processo até confiar mais na trocação o pessoal fala que o nocaute ele vicia igual droga cara na realidade todo mundo sabe gostaria de meter minha antiga equipa vim para o chutebox Diego Lima e a gente não precisa contar sobre o chutebox é um time gigantesco na parte em pé na parte de trocação então isso aí vem melhorando vem evoluindo cada vez mais você vem trocando porrada com os meninos você vê o quanto que você vem evoluindo o quanto você vem crescendo então pô isso aí vem mostrando vem mostrando lá dentro do octógono o quanto eu venho evoluindo a galera pensa que eu sou só o cara do jiu-jitsu não se vacilar eu acertar também o nocauteiro tá certo a última pergunta aqui é do meu chará o Lucas Lopes que tá perguntando se você não pegou essa luta muito em cima da hora ele tá questionando também se em 20 dias você vai conseguir estar em ponto de bala pra pegar o Tony Ferguson cara vê só irmão eu pensei bastante nisso também eu me perguntei bastante sobre isso também eu até na minha oração com Deus eu falei pra Deus porque o Tony não tinha aceitado ainda eu falei se for pra ele aceitar que seja aceito quando eu tiver 100% pronto pra luta e aceito depois de alguns dias então irmão eu queria essa luta com mais tempo como eu queria com qualquer outro que estivesse na frente mas é oportunidade é oportunidade de bater na porta a gente não pode soltar lá não pode ficar tranquilo dia 12 eu vou estar pronto 100% pronto pra gente sair com a vitória Charles muito obrigado pelo seu tempo acho que essa entrevista foi bem esclarecedora de como você pensa de como você está raciocinando a sua carreira e bem ou mal críticas à parte opiniões diversas deu certo você está no seu auge com a maior luta da sua vida na sua mão e a gente deseja aqui muito boa sorte pra você no próximo dia 12 e obrigado de novo valeu desabençoe a todos vocês vamos pra cima é nóis bom vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast no momento em que começa uma obra no apartamento aqui de cima então vamos acelerar aqui mas conversa muito boa com o Charles né o Carrano independente de estratégia de ponto de vista é um cara apaissional né apaixonado pela carreira pelo seu método e repito né acabou funcionando pra ele exatamente Renato e tem ali né em mente o que vai fazer tem isso muito claro na própria cabeça os passos aí alguns passos desenhados já sabe o que quer depois de lutar contra o Tony Ferguson agora a gente tem que aguardar no dia 12 de dezembro aí pra acompanhar qual que vai ser o resultado dessa luta que é a mais importante da carreira dele mas meu querido Carrano não se esquive porque está na hora do aguardar do abraço da cobrinha quem merece aquele abraço por trás esse fim de semana tivemos o card do UFC né o Caio Derek Lewis e Curtis Blades e aí o Anthony Smith fez mais uma luta principal mas também teve o card do Mike Tyson aí cheio de assunto Renato dava pra fazer um abraço da cobrinha inteiro só pro evento do UFC como um todo porque foi um evento que era na ESPN um evento importante o UFC tava precisando não tem muita competição só a NFL que tá rolando agora e acabou sendo um evento que era pra puxar a moral do UFC na ESPN não rolou mas no final das contas vou te falar não dá pra deixar um evento inteiro não vai chegar perto do abraço da cobrinha de verdade que é pra um cara que sempre tive o maior respeito é um dos atletas mais baixos da história da NBA tem um metro e setenta e cinco mas foi campeão no campeonato enterrado eu posso ser o jogador da NBA também? perdeu a chance aí da vida poderia não precisava nem estar aqui fazendo podcast as coisas podia estar lá ganhando tubos e tubos de dinheiro aí da National Basketball Association mas o Nate Robinson cara que é foi um baita jogador de basquete desafiou convenções aí mas quando pisou no ringue aí a história foi bem diferente se ele brilhava no meio dos gigantes na hora que chegou na galera da própria altura ali tomou três knockdown ficou estatelado no chão lá foi um negócio assim meio deprimente de ver principalmente pra quem sempre gostou do Nate Robinson né acompanhando o Knicks no Celtics é Carrano mas você tá aí criticando o cara mas ele foi lá e botou a cara né foi corajoso e agora tá na moda youtubers lutando né caminho natural agora youtubers se degladiando nos rings quero saber se você desafia alguém né porque você representará o canal com certeza é certamente não né porque eu não tenho nem ar-condicionado que eu tenho pra poder falar que eu tô sentado no meu ar-condicionado deixa aqui ó vamos fazer o seguinte se quiser eu tenho jogado muito tênis ultimamente então se quiser fazer um desafio de tênis sem soco na cara sem chute sem finalização beleza e aí você vai Renato pega o seu kimono já vi aí em várias gravações né que você tem um kimono bonitão aí tá só esperando pra bater no tatame e detonar todos os youtubers do Brasil fiquei sabendo que o Felipe Neto tem que abrir o olho porque senão tu vai pegar ele num leg lock tô fora tô fora o máximo desafio alguma criança aí do vídeo do Lucas Neto aí de repente rola uma luta interessante mas é isso vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast se você quiser escutar também nas plataformas digitais no Spotify tem Google Podcasts Apple Podcasts sempre agradecendo aqui os membros do canal do sexto round então hoje é o último dia de novembro se você quiser ainda concorrer a 10 camisas do sexto round a luva vermelha do Bellator esse é o dia mas virou o mês também teremos prêmios novos né e vamos fazer o sorteio desse mês de novembro tudo isso eu vou avisar certinho como vai ser nos próximos dias é isso um grande abraço a todos muito obrigado pela paciência aqui e até a próxima é isso é tudo over